A minha amiga já se enfiou em muita roubada. Mas nenhuma tão grande quanto essa. Meu Deus, ser acusada do assassinato do próprio pai. Poderosa vai encontrar o jeito de provar que não foi ela. Eu não tenho tanta certeza dessa vez, não. Tô com tanto medo de perder minha melhor amiga. Eu não vou aguentar. Amor sem igual.